Me permita, aproveitando a oportunidade que V. Exª nos deu, também de fazer uma saudação aos nossos professores e trabalhadores e trabalhadoras de educação que estão aqui. Uma grande parte de Minas Gerais vieram do Noroeste Mineiro, que é aqui mais próximo, e também do Triângulo Mineiro. Vieram para representar todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação de Minas através do SINDIUT, que é o nosso sindicato, que aglutina os professores da rede estadual e redes municipais. Eu fui, inclusive, fundador desse sindicato. Então, eles estão aqui hoje, exatamente como disse a V. Exª, para chamar a atenção da necessidade de manter os professores dentro de uma regra de aposentadoria que seja justa e que eles têm hoje. Ou seja, uma professora poder se aposentar com 25 anos em sala de aula aquela que é da educação básica e um professor com 30 anos. V. Exª sabe que isso não é fácil. 25 anos de uma mulher em sala de aula é algo extremamente gratificante, mas, ao mesmo tempo, penoso. E, por isso, essa aposentadoria foi assim colocada pelos constituintes. Então, vieram aqui representando a todos de Minas Gerais, porque são as regiões mais próximas. E me solicitaram que solicitasse o senhor como presidente, a V. Exª como presidente da Comissão, que pudesse solicitar ao presidente da Câmara que pudessem assistir a nossos debates lá no plenário, das galerias do plenário. Porque não é possível que a gente aprove alguma reforma da Previdência com uma pauta tão importante para os professores, sem que eles tenham acesso ao plenário da Câmara. Então, eu faço esse apelo, V. Exª, em nome de todos eles e creio que em nome de todos os deputados e deputadas da Comissão, para que eles tenham o direito de assistir o debate da galeria. Muito obrigado.